Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e a Elbor mais uma vez lançando um grande empreendimento aqui na nossa cidade, esta vez na ponta da praia, o My Way já está com o apartamento decorado à disposição dos visitantes, dos pretensos compradores de uma unidade deste que é mais um grande lançamento da Elbor aqui na região. Quem esteve por lá conferindo foi o Flávio Santana, vamos ouvi-lo. Olá Pedro, estamos aqui no My Way em Havan Premier nesse pré-lançamento aqui com o Roberto Viegas, ele que é o gerente de assuntos corporativos da Elbor, que é um momento muito importante para vocês, até por essa história da Elbor já há 10 anos, que vocês já estão desde 2001, que começaram a desenvolver esse trabalho com um tripé entre Elbor, entre Serlan, entre Lopes. Queria que você falasse sobre esse momento que vocês vivenciam hoje na cidade. Obrigado, obrigado pela oportunidade de falar com o público de Santos e de toda a Baixada. Para nós é muito importante lembrar como nós chegamos aqui, né? Já havia um namoro antigo entre a Elbor e a Serlan, para que ela viesse para cá há muito tempo. São empresas que têm mais ou menos a mesma idade. A Elbor é uma empresa de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ela decidiu, por volta do final da década passada, ingressar em outras cidades. E Santos foi a primeira cidade que a gente realmente investiu fora do eixo Mogi São Paulo. A Elbor, ela tem aí prêmio Master, prêmio Top, prêmio Pini. 2010, para você ter uma noção, foi a incorporadora do ano, no ano passado. Quer dizer, dá para contar um pouco desse segredo que começou aqui em Santos, quando vocês saíram de Mogi e vieram para Santos, e hoje em 30 cidades e em 10 estados do país. Como é que é esse segredo? Dá para contar um pouco? É, se eu contar tudo, o senhor Henrique vai brigar comigo, né? Porque o segredo é a alma do nosso negócio. Mas, na verdade, a Elbor é uma empresa de capital aberto, então, tudo que ela produz, tudo que ela gera, toda a contabilidade dela é aberta, então, não há segredo. Na prática, é o seguinte, a nossa empresa é focada exclusivamente na incorporação imobiliária, ou seja, a Elbor prospecta o terreno que ela acha que é viável, seja o melhor local, o melhor ponto da cidade, uma área que tenha grande circulação ou um grande potencial de valorização no futuro, contrata a empresa que vai desenvolver o projeto arquitetônico, então, a gente tem sempre parceiros que têm uma afinidade grande com a gente e conhecem bem essa realidade. Aqui em Santos, praticamente todos os nossos empreendimentos foram desenvolvidos pelo Wilson Mark Jr., que, inclusive, é o autor do projeto aqui do My Way. Tem um paisagismo de primeira linha, ou seja, a gente traz um produto que vem escrito e assinado por pessoas do primeiro time, é o Benedito Abud que faz isso aqui, e vai contratando as empresas que são especialistas na sua área. Construção, a gente tem a parceria com a CERLAN, que também atua na incorporação conosco e na hora de vender a Lopes, que sabe realmente fazer isso como ninguém. Agora, um fato muito interessante é que ao longo desses 36 anos aí de Elboros, já se entregaram aí 10 mil unidades para comerciais, residenciais, e detalhe, nos próximos três anos irá dobrar. Isso é um fato inédito, quer dizer, em três anos vai se fazer o que se fez ao longo de 30. Como é que é essa evolução? É, o volume de operações da Elboros realmente cresceu. Para você ter ideia, nos próximos 15 dias, a gente tem seis empreendimentos para entregar prontos, são 964 unidades, e temos nesse time aqui, entre esse final de mês, início de mês, nesse pedacinho de tempo aqui, nós temos 12 empreendimentos para lançar em oito estados do país. Inclusive, em setembro agora, último, vocês foram contemplados aí, foram premiados no Premium Master na questão de responsabilidade social, com um trabalho muito interessante, que é o mestre de obra, é isso? Como é que é esse trabalho? Eu queria que você falasse, que é a preocupação com o próprio colaborador. Esse prêmio que foi conquistado pela Elbor, pela CETIM, que é uma construtora parceira, uma incorporadora parceira nossa em São Paulo, e por uma outra construtora, a Toledo Ferrari, é de um empreendimento que para nós é muito significativo, chama Casa das Caldeiras, fica na região ali, perto do Shopping Bourbon, a região nobre de São Paulo, a Zona Oeste, e esse projeto é um dos projetos de responsabilidade social que a Elbor desenvolve. Além desse, nós temos um outro projeto muito bacana, que é de arte nos tapumes, que separam a obra do movimento da rua, das calçadas, isso também... Uma coisa mais alegre, né? Exatamente, não há motivo nenhum para que as pessoas achem que aquele ambiente é pesado, tem que ser um ambiente gostoso, que interage com a cidade, é isso que a gente está buscando fazer. Queria abordar uma questão importante, que hoje o MyWay, com um e dois dormitórios, com 48, 77 metros, mas também vocês pensam, tanto na parte comercial, como num prédio de alto padrão, de uma maior metragem. Quer dizer, vocês atuam em todos os segmentos que você possa contemplar, aquele seu cliente de 10 anos, você acaba conquistando já o cliente, que já é antigo, como os novos clientes. É uma preocupação de vocês atenderem todos os nichos do mercado? É o que a gente chama de diversificação de produto, né? Você tem produto comercial, tem produto mais compacto, para um público mais jovem, para uma família recém-constituída, e tem empreendimentos mais encorpados, né? Para uma família que quer sair de um 3 dormitórios e ir para um 4 dormitórios. Eu quero mais vaga de garagem, meu filho também tem um carro, preciso ter mais vaga. Então, é uma pessoa que busca um conforto maior nesse apartamento. Agora, todos esses projetos, seja o comercial, seja o residencial, menor ou maior, ou mais compacto, ou mais amplo, todos eles buscam uma questão que para nós é muito importante. É a felicidade das pessoas. Estamos com o diretor-geral aqui da Lopes, Paulo Pinheiro, nessa Havan Premiere aqui, o pré-lançamento do MyWay, que tem sido muito comentado na cidade, né, Paulo? Estamos hoje numa Havan Premiere maravilhosa, aí, proporcionada pela Elbor. A primeira grande incorporadora não-santista a vir para Santos. A gente pode considerar que é uma empresa que tem uma química com o Santista, que tem uma química com o Santos, que deu certo, e que não é de hoje nem de ontem. É uma história que já vem aí de 10 anos aqui na cidade. Agora, dentro desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto com a Elbor, não só o MyWay, mas também mais dois lançamentos aqui, e tem lançamentos acontecendo já a partir do ano que vem. Exatamente. Nós começamos agora, finalzinho de outubro, fizemos dois lançamentos, um comercial na Washington Luiz com o Francisco Glicério, que é o Elbor Office Washington Luiz. Já está com 85% vendido, faltam pouco menos de 20 salas para a gente liquidar o empreendimento. Lançamos, no finalzinho de outubro, início de novembro, um empreendimento de altíssimo padrão, que é o Ilterrazo, com vista para o mar, maravilhoso. Também já está indo muito bem, são só 36 unidades, é bem exclusivo. E agora a gente está aqui no MyWay, que é esse empreendimento bacanérrimo, 216 apartamentos, de um e dois dormitórios, apartamento de um dormitório com 47 metros, 48 metros, apartamento de dois dormitórios com 78 metros, meio a meio, as metragens, e que um decorado maravilhoso, eu acho que o decorado de dois dormitórios mais bonito da cidade. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que em Santos, 25% dos casais não possuem filhos, ou seja, a cada quatro casais em Santos, um não possui filhos. O que isso facilita, e a visão da Elbor, no sentido de ter empreendimentos como esse, já voltado para esse tipo de família. Exatamente. É um produto que pega todas as fases da vida. A gente pega esse casal recém-casado, está iniciando a vida, ainda não tem filhos, e pode vir para cá, num apartamento menor, mais compacto. Na verdade, você pega antes, que é o estudante. Sim, o jovem, né? A gente tem, pô, nós estamos num momento maravilhoso para a cidade. É uma recente pesquisa da Veja, que fala aí, Santos como uma das primeiras do ranking de renda, uma das primeiras do ranking de informatização, ou seja, as pessoas aqui estudadas, com muitas faculdades. Então, você pega desde a pessoa que está começando a carreira profissional, que é um apartamento menor para vir para cá. E você pega também aquele da fase já, que estava no apartamento maior, os filhos se casaram, saíram de casa, o apartamento ficou grande, e quer vir para um apartamento mais em linha, mais atualizado, mais bacana, cheio de essa linguagem mais moderna, de lazer, muito especial, que é o MyWay. O MyWay, ele atende aí todas as faixas, isso que é muito bacana, né? Você tem hoje a possibilidade da pessoa ter no condomínio dela um espaço gourmet, um salão de festas, uma boa piscina, piscina adulta, piscina infantil, um paisagismo com grife, né? No caso aqui, Benedito Abud. Então, você reúne tudo isso num condomínio, e você tem aí um empreendimento que ele tem uma harmonia muito grande. Agora, o trabalho de vocês, que hoje está fincado aqui também em Santos, está muito presente, até por conta de uma sede que vocês possuem hoje na Ana Costa, é um trabalho que cada vez mais vocês vêm crescendo e vêm desenvolvendo na nossa região. Exatamente. A Lopes veio, a Lopes hoje é a maior imobiliária do país, o maior grupo... Quantos anos? 75 anos. 75 anos. 75 anos. Uma empresa hoje de capital aberto, desde 2006, a primeira empresa no continente, nas Américas, que abriu capital, voltada para o segmento de vendas de imóveis. E a gente veio para cá, para Santos, né? A Lopes, ela começou sua história em Santos por causa da Elmore. Nosso corpo de vendas, ele é 95% formado por Santistas, corretores de Santos, e com uma carteira muito bacana. A gente tem aí N cases de sucesso já desenvolvidos, vários, a maioria deles com a Elmore também. E a gente desenvolve aí o nosso trabalho. Estamos aí em todos os bairros, né? Do José Menino, a Ponta da Praia. Hoje aqui especificamente falando da Ponta da Praia. E hoje nós consideramos aí locais aí na cidade de Santos. Música Estou aqui com o Conte, coordenador de produto da Lopes, participando desse evento aqui, que é um evento muito diferenciado. Qual o número de colaboradores que estão envolvidos aqui nessa van premier aqui do MyWay? Hoje a gente está com em torno de 200 correspondentes aqui, entre corretores, coordenadores e superintendentes da Lopes, num projeto bem diferenciado aqui que a cidade estava aguardando há um bom tempo já. Esse trabalho que vocês desenvolvem, como é que funciona toda essa preparação? A gente verifica a preocupação de vocês lá no início, antes de sair a autorização da prefeitura, antes de ter o pré-lançamento, há um trabalho, há um estudo. Como é que vocês desenvolvem isso em termos de reuniões, de orientações, de palestra, para poder realmente passar todas as informações para os colaboradores de vocês, os consultores, passar para os potenciais clientes? Isso vem desde quando a gente compra o terreno. Desde a compra do terreno? Porque a gente tem que fazer uma procura, uma pesquisa de mercado, que a gente atenda na reunião, na redondeza, um projeto que não tenha. Ou seja, o que está mais carente pelo setor. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que atender o início. O que é o caso do MyWay? É o caso do MyWay. Ponta da Praia é uma cidade que está crescendo verticalmente. Eu digo uma cidade porque ele é muito grande. Então o que acontece? A gente tem muito lançamento, 3, 4, 5 dormitórios na Ponta da Praia. E era carente de um projeto de 1 e 2 dormitórios. E a Elbor veio trazer para a gente aqui um projeto único em Santos, inovador, com toda a tecnologia que a gente tem de infraestrutura em um projeto de alto padrão, em apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Essa relação que vocês têm da Elbor junto com a Lopes já há 10 anos, desde quando a Elbor veio para Santos e a Lopes também acabou acompanhando, a gente percebe essa relação muito próxima. O desenvolvimento dos projetos que vem dando certo, em parceria com a CERLAN também, que é uma construtora daqui da nossa região. A gente percebe isso cada vez mais com esses projetos que estão em curso e outros que virão já a partir de 2012. Com certeza. Nós estamos desde 2001 aqui na Baixada, com a Elbor, e todos os projetos dela são grandiosos aqui em Santos e é muito bem aceito. A CERLAN é uma empresa da cidade também muito conceituada com a gente aqui. Então a gente já entregou, entre entregues e entregando, já são 10 projetos. Ao mesmo tempo, hoje nós estamos tocando 3 projetos. Esse daqui da Ponta da Praia, temos o Rio Terrazzo e o Office Washington Luiz. Então tudo que a gente lança com a Elbor, a gente tem um padrão de qualidade e o Santista hoje aceita muito bem a incorporadora. O fato de vocês terem aí, todos os colaboradores, a grande maioria serem da região, vocês conseguem identificar qual é o perfil do Santista e o perfil das pessoas que estão vindo para Santos. Isso facilita muito na relação com os construtores, com os incorporadores. Qual o melhor caminho? É lógico que eles acabam definindo, mas eles escutam muito vocês pela experiência? Escutam sim, até porque a Elbor aqui em Santos é a única empresa que tem a housing Lopes. Ou seja, só quem vende Elbor em Santos hoje é Lopes. Então a gente não tem divisão de bandeira com outra imobiliária, não tem housing da própria Elbor. Então os profissionais que a Lopes tem, a gente fornece para a Elbor, são de alto gabarito e a gente sempre passa um número correto para eles e um produto necessário para atender o público de Santos. A Lopes tem, a gente fornece para o público de Santos. E aí E aí E aí